Hoje aqui tendo a honra de estar no gabinete da minha querida ministra, a doutora Damaris Alves. Doutora, deixa um recadinho aí para o povo pernambucano. Oi Pernambuco, povo querido, povo do bem. Olha, eu e essa deputada aqui unidas na defesa da mulher, da família e dos direitos humanos. No enfrentamento à violência sexual contra a criança, à exploração sexual e à proteção dos povos tradicionais. Que Deus abençoe Pernambuco e ó, eu tenho uma parceira aí nesse estado, essa deputada incrível aqui.